Acontecerá neste final de semana a sétima edição do Festival de Sanfona, lá no povoado Lucindo. E quem vai nos dar mais informações é justamente um dos organizadores deste festival. O poeta, escritor, advogado Edivaldo Santos. Edivaldo, o que você tem a dizer para a nossa sociedade a respeito? É o seguinte, eu de já aproveito a oportunidade e convido a todos os amantes do A Boa Música, em especial do Forró Pé de Serra, que compareçam ao Lucindo, que com certeza sairão de lá gratificados, satisfeitos pela qualidade dos artistas que se apresentarão. Aqui da região, os sanfoneiros do Forró Pé de Serra comparecerão todos. No caso aqui, já fizemos contato com o Índio, com o Zé Antônio da Jaqueira, lá de Esperantinopla, o Pedrinho do Acordeon, o Henrique, nós estamos mantendo contato. E fora os sanfoneiros que vêm de São Luís, como o Raimundinho do Forró Pé no Chão, o Antônio Neto, o Jabotinha, o Andrezinho, Rui Mário, são vários sanfoneiros. É um festival que já rompeu barreiras, ele não se restringe somente a cidade de Pedreiras e Trisdela, ele vai muito mais além. Perfeitamente, já ele extrapora limites, então é uma coisa agradável, quem gosta do Forró Pé de Serra, que compareçam realmente ao Lucindo. E lá a gente se presta, nesse festival, a gente presta homenagem a Luís Gonzaga, o nosso eterno rei do Baião, e também ao nosso inesquecível João do Vale, porque nós sabemos que João do Vale é um dos bons poetas desse terreiro, compositor verdadeiro, um magro negro dos torres, enveredou pelos sonhos no rastro da inspiração, e mesmo sem ter lição como fazer harmonia, foi o rei da melodia, um cientista do Baião. Nossa Senhora, poesia magnífica. Agora, eu vou lhe perguntar, qual a principal atração lá do festival? Boa pergunta. Estava me esquecendo do prato principal. Flávio Leandro, esse poeta cantador genial. Flávio Leandro, se você não conhece, mas o senhor já deve ter visto falar em Flávio José, né? Já ouviu falar. Então, Flávio Leandro é o maior compositor das músicas de Flávio José. Como você vê, Mala e Cuia, Oferendar, Chuva de Honestidade, então são só sucessos que ele mesmo estará cantando suas músicas, né? Com a sua banda e com a participação do povo local. Então, poeta, só para a gente poder finalizar este convite, eu quero que o senhor reforce. reforce dizendo dia, local, horário e até que horário vai, se realmente tiver um limite. Olha, eu já vou para lá amanhã, porque sexta-feira à noite já tem sanfoneiro lá, né? Mas o evento mesmo inicia no sábado, dia 16, a partir das 16 horas, só o sol dá uma quebrada um pouco, lá no espaço cultural Zé Antônio, no povoado Lucindo, bem mesmo no centro do povoado. E já lá não tem errada, viu? Procurar o espaço cultural Zé Antônio, lá acontecerá o sétimo festival de sanfona do Lucindo. E a expectativa de público é a melhor possível? Muito grande, muito grande. Vem, a gente já, nós estamos sabendo informações, tem gente de Teresina, de Bacabal, São Luís, nem se fala, Governador Arte, da região toda, comparece ao Lucindo nessa data. Então, tanto é que lá o rapaz lá do espaço já está preparado com cerveja gelada e muito tira gosto.